É realmente estranho este silêncio e falta de interesse por um tema tão importante e compete-me, se puder, com licença, eu estava a falar de silêncio, eu gostaria que o respeitassem, porque realmente as comissões parlamentares de inquérito são uma enormíssima responsabilidade desta Câmara e que nos permitem e nos obrigam até a distinguir aquilo que é o acessório do essencial. Portanto, aprovar ou não uma comissão de inquérito é também uma responsabilidade nossa nessa distinção e aquilo que nos é trazido aqui hoje é realmente um tema essencial e é por isso que o LIVRE acompanhará este pedido à comissão de inquérito e falo porque já na altura, quando esta concessão foi tornada realidade, levantou muitas questões, questões essas que foram reforçadas com o relatório que o deputado António Filipe do Partido Comunista do Tribunal de Contas aqui referiu. E essas questões prendem-se não só com aquilo que foi a concessão em si mesma, mas o modo como esta foi feita, ao arrepio daquilo que é uma discussão transparente e feita com e para os cidadãos e também colocando em causa aquilo que é a autonomia estratégica e de decisão do país num setor tão essencial como a das infraestruturas aeroportuárias. Dito isto, as questões que o Tribunal de Contas levanta são realmente muito pertinentes, como por exemplo, qual foi afinal o real valor da concessão, qual foi o valor que o Estado arrecadou com esta concessão, como é que se justifica que a avaliação prévia exigida por lei não tenha sido realizada, como se justifica a promiscuidade, e tudo isto, questões levantadas pelo Tribunal de Contas, repito, como se justifica que a promiscuidade entre a gestão da administração pública e a privada se tenha mantido e como se garante, outra questão levantada pelo Tribunal de Contas, a fiabilidade da documentação apresentada. Mas para além disto, há outras questões, e questões elas também essenciais, que dizem respeito à própria gestão que a ANA tem vindo a fazer e a Vansi tem vindo a fazer dos aeroportos em Portugal, em particular do aeroporto de Lisboa. Desde logo, a enormíssima redução do investimento nas próprias infraestruturas com um impacto claríssimo, e aqueles que frequentam os aeroportos em particular de Lisboa o veem, um impacto claríssimo ao nível dos serviços oferecidos aos passageiros, a crescente precariedade dos trabalhadores e o aumento do recurso à subcontratação destes mesmos trabalhadores, e também o cumprimento, ou melhor dizendo, incumprimento, do plano de gestão e redução do ruído para o aeroporto de Lisboa. Portanto, sabendo nós que teremos em breve aqui uma nova discussão e uma proposta de uma outra comissão parlamentar de inquérito por parte do Chega, acho que realmente aquilo que está a alterar e a parar o país é o facto de termos a ANA e a Vansi com a capacidade de protelar e adiar a decisão quanto à construção de um novo aeroporto. Isso sim está a parar o país e por isso acompanharemos o Partido Comunista Português na vontade de ter esta comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado.